Eu resisto Mas não podem me ver Não tenho corpo e nem forma Não tenho cor, mas estou em todo lugar Muito prazer, o meu nome é A Quando sou forte em movimento Todos me chamam de vento Quando estou fraco o tempo avisa Todos me chamam de brisa Posso até fazer barulho Isso é comum Mas barulho com cheiro Posso ser um pum Posso até fazer barulho Isso é comum Mas barulho com cheiro Posso ser um pum Eu resisto Mas não podem me ver Não tenho corpo e nem forma Não tenho cor, mas estou em todo lugar Muito prazer, o meu nome é A Quando sou forte em movimento Todos me chamam de vento Quando sou fraco o tempo avisa Todos me chamam de brisa Posso até fazer barulho Isso é comum Mas barulho com cheiro Mas barulho com cheiro Posso ser um pum Eu existo, mas não podem me ver Eu existo, mas não podem me ver Não tenho corpo e nem forma Não tenho cor, mas estou em todo lugar Muito prazer, o meu nome é A Bom dia, meus amores Como vocês estão? Hoje é sexta-feira O último dia de aula da semana Amanhã é sábado Depois é domingo E Hoje, né Sexta-feira Nós vamos estudar sobre O ar Tá bom? Na aula passada Nós estudamos sobre a água Tá bom? Nós estamos estudando sobre os elementos da natureza Estudamos sobre a água Hoje nós vamos estudar sobre o ar Na próxima aula A gente vai estudar sobre a terra Na outra aula A gente vai estudar sobre o fogo Porque como a gente já explicou pra vocês Os elementos da natureza são Quatro Tá bom? Mas antes de começar a nossa aula Vamos fazer a nossa oração Vamos lá? Bom dia, meu Deus querido As aulas vão começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E vamos já trabalhar Abençoa o Senhor Nossa classe Nossa escola Nosso lar Muito obrigada, Senhor Não há riqueza maior Que possui o seu amor Agora vamos fazer a oração Do anjo da guarda Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Então Agora Todos peguem o livro De natureza Natureza e sociedade E abram na página 144 A gente vai estar estudando um pouco Sobre o ar O ar O ar Está em volta de tudo Nós sabemos que o ar Está em volta De tudo Em tudo O ar Está presente Pois bem Ele está em volta Dos animais Das plantas Das pessoas E dos objetos Sem o ar Será que teria vida Eu acho que não, né Eu acho Tenho certeza Que não teria vida Porque o ar A gente precisa, né De ar Para respirar As plantas também precisam Os animais também precisam Precisam Então Assim como a água O ar também É vida Né Se faltar o ar Se nós faltarmos o nosso ar Pronto Nós não temos mais vida, né O ar Existe também na terra E na água Olha como é interessante Então Aqui Ó Temos Um animalzinho Ó Vocês sabem que animalzinho é esse? O urso Panda, né Aqui nós temos As pessoas Que são duas crianças Brincando Eles estão brincando De pipa Ó Se não existisse o ar É Como é que a pipa Ia se movimentar, né Que é o ar Que movimenta A pipa Não é mesmo? E aqui Abaixo Ó Nós temos Duas crianças Regando As plantinhas Então Vamos pra cá O vento O vento É o ar É o ar É o ar em movimento Certo É Aqui nós temos Duas imagens Ó Aqui nós temos Um avião O avião Ele é um meio de transporte Aéreo, né Então Ele anda no Ar Então Precisa do ar Para o avião Poder É Se locomover, né Voar E aqui Abaixo Nós temos Um navio Navio É Um navio Não Uma jangada, né E essa jangada Também Ela precisa Do ar Interessante Do vento, né Porque Se não tiver vento Ela não sai do lugar É muito importante Então O ar Ele também é muito importante Tanto para nós Seres humanos Como para os animais E também para as plantas Então Sem o ar Nós não vivemos, né Sem o ar Não vivem Não vivem Nem as pessoas Nem as plantas E nem os animais Então Sem o ar É impossível, né A nossa sobrevivência Na terra Então Nós aprendemos Hoje um pouco Sobre o ar, né O vento É o ar Em movimento É Aqui eu vou Dar duas dicas Para vocês fazerem em casa Duas experiências É Para vocês verem É a importância do ar A primeira É Você vai fazer o seguinte Você vai pegar uma peninha Uma peninha Uma peninha E vou colocar No ar Certo? E vou ver como é que ela vai se movimentar Essa pena Tá bom? E vocês vão assoprar Certo? Depois Vocês vão fazer bolinhas De sabão Com a mão de vocês Bolinhas de sabão Vocês lembram que um dia A gente fez Bola de sabão Lembra? A tia fez aqui, né Um É uma Solta Um solta Bolhas Com garrafa pet Então Quem tiver em casa Pode utilizar Certo? E vocês verão Né O ar Como ele é importante Nesse processo Das bolhas de sabão Por que? Quando sopramos Né Precisamos do ar Precisamos do ar Para soprar Né E do vento Para É Movimentar As bolhas De sabão Certo? A gente sopra, né Nós sopramos E aí nós vamos usar o ar Para soprar E o vento Vai levar, né As bolinhas Vai se espalhar Por toda parte Todo lugar Então É Outra Outra brincadeira Que vocês podem fazer Em casa Com a mamãe de vocês Vocês vão ver Que o ar Ele é indispensável Para a nossa vida Certo? Ele é indispensável Por exemplo A pipa, né Como a gente mostrou aqui Ela não Ela não se movimenta Né No ar Sem o vento Ela não se movimenta O balão Também não Para o balão Ficar cheio Nós temos que colocar ar Né Dentro dele Ou enchendo com as bombas Ou enchendo Soprando, né Com a nossa boca Utilizando a nossa boca E soprando Né E depois Nós brincamos com o balão Né Jogando, né Para cima E é o vento Que vai levando Esse balão Então Está aí a importância Do ar Né Na nossa vida Agora nós vamos Para a atividade Na página 146 Na página 146 Temos aqui O ar É muito importante Para as pessoas Os animais E as plantas Pinte os seres abaixo Que não vivem em seu lar Então Quais são os seres Que não vivem em seu lar Nós temos Uma cadeira Nós temos O pássaro O boné Livro Peixe A menina A bola E o gato Você vai pintar Só os seres Que não vivem Sem o ar Na outra questão Outra Apagando 147 O ar Poluído Faz mal A saúde É O ar Estando poluído Por fumaças Ele vai causar danos Né A nossa saúde Vai prejudicar A nossa saúde Porque nós estamos Respirando Né Circule a cena Que mostra o ar Poluído E pinte a cena Que mostra o ar Pulo Aí vocês vão ver Nessas duas cenas Qual é o ar Poluído Vocês vão circular E vão pintar A cena Que mostra o ar Pulo Tá bom? Então Essa foi a nossa aula De hoje Tchau Um ótimo Final de semana Para todos Façam as atividades Um abraço Beijo Fiquem com Deus E até segunda-feira Tchau Tchau Tchau